Música Meu pai, eu vejo ele como o meu grande herói, assim, ele sempre tá lá por mim em todos os momentos, então ele é muito mais do que meu melhor amigo, meu herói, ele é a pessoa que eu mais confio. Ah, ele representa, acho que força. Carinho, muito afeto, ele sempre tá lá pra gente. Ele é uma pessoa que apoia muito a gente, tipo, em tudo, independente de tudo, então... Um pai pra mim é uma pessoa que acolhe, fala com você nos momentos difíceis e é engraçado também. Eu gosto das brincadeiras. Eu jogo basquete e futebol com meu papai. O momento favorito é quando, tipo assim, a gente tá na cama com o nosso pai e ele faz uma brincadeira muito legal. Ele faz cosquinha na gente, ele brinca, ele é muito divertido, assim. Eu gosto muito dos nossos momentos de viagem, assim, quando a gente ia pra praia, ele brincava muito com a gente, entrava no mar, a gente se divertia bastante, então eu gosto muito desse momento. Eu passei. Amendoeira, coco bambu, rangedor. É, eu gosto de momentos quando a gente sai e a gente tem várias conversas profundas e tal, sempre acontece isso com ele. Ah, eu gosto quando a gente vai na piscina, que a gente começa a brincar com a guerra de água, ele traz macarrão e ensina a gente a nadar. A gente gosta muito de pequenos momentos com ele, tipo, ah, ele vai no supermercado, aí a gente vai junto com ele, dia de domingo, a gente gosta sempre de almoçar junto, todo mundo, a gente ri bastante, conversa. A gente vai pagar os nossos avós. É. Pão com ovo. Nós também ajudamos ele às vezes. Olha, enquanto a gente já fez o pão, a gente vai fazer o café. A lição mais importante que meu pai passou pra mim foi que eu sempre ande com a verdade, que eu sempre ande com ela e que eu possa espalhar isso pras pessoas ao meu redor, porque a verdade é muito forte, muito pura e a gente sempre tem que falar a verdade, que a gente vem sobre a nossa cabeça, mas com cuidado pra não ofender as outras pessoas. Um dia que eu tava brincando no escorregador, aí um menino, ele falou mal de mim, aí meu pai explicou pra ele que não era legal, ele me abraçou e me acolheu. Eu acho que foi os 15 anos dela na pandemia que a gente fez mais em casa e tal, e ele se emocionou bastante, então foi um momento muito marcante. É verdade, foi bem bonitinho, assim, ele falou umas coisas bem fofinhas, a gente. Nosso pai, ele também protege, assim, ele é um homem muito querido, engraçado, protege muita gente, ele às vezes faz umas piadinhas muito engraçadas, ele é muito acolhedor. Eu diria que ele é o melhor pai de todos os tempos, e que eu sou a... Tá aqui, né? Ah, eu diria pra ele que eu amo ele muito, que ele é uma pessoa muito especial pra mim. Eu diria que ele é muito brincalhão, ele ajuda muita gente nas coisas. Quando eu ver o meu pai, e aí, e aí, eu vou lá na flor de manhã comprar uma flor pra ele. Que a gente ama muito ele, e que a gente é muito feliz em poder compartilhar todos os momentos que a gente tem. Assim, eu também, eu sou muito feliz em poder ter ele do meu lado sempre comigo, e poder realmente ser aberta com ele, compartilhar coisas com ele, e eu amo muito ele. É, por ele apoiar a gente sempre em tudo, e tá sempre lá, sempre perto. E aí, eu amo muito amor. O que é isso?